Fala meus amores, como é que vocês estão? Top criptomoedas que podem explodir em 2024. Mas o que todo mundo está falando mais atualmente é o Bitcoin. A gente tem ouvido muito Bitcoin. Bitcoin que se valorizou 1.623% nos últimos 5 anos. Imagina, quem investiu mil reais no dia 27 de 2 de 2019 e segurou até hoje o saldo estaria em 16.230. Menino QI alto. É, então. Vai vendo de valorização e mais mil do valor principal investido. Daria 17.230 reais. Deixou o PT cair. Tem muitas pessoas que ganharam uma bolada, fizeram isso e ganharam uma bolada. Porém, tem pessoas que me seguem também, que acabaram comprando Bitcoin da forma errada, em lugares errados e em momentos errados. Então, é por isso que a gente fala muito isso aqui. Agora, vamos falar tudo isso hoje. Vamos explicar aqui ainda mais das criptomoedas que podem explodir nos próximos meses e anos. Fica aí até o final. Tá legal? Fica aí. Vamos dar uma olhada. Antes de mais nada, nós vamos pedir o quê? O like. Dá o seu like, tá certo, meu amor? Porque ajuda muito o nosso canal. De verdade, é uma forma de gratidão. Se esse canal faz sentido na tua vida, se você fala, poxa, eu tô aprendendo, dá o seu like. Você vem aqui, like, já se inscreve também e ativa o sininho. Tá certo? Porque esse canal aqui é seu. Quem manda aqui são vocês. Vamos falar, pessoal, tem muita dúvida, né, sobre ativos. As pessoas têm dúvidas. Elas querem entender, elas querem saber melhor de uma classe de ativos. Então, por que esses ativos estão subindo muito, Carol? Pergunta o que você fala. Ah, mas vai cair agora? É variável, é uma renda variável. Pode subir, oscila, pode descer. E aí, tanto o curioso quanto o leigo, ou tanto quem tá investindo, quer saber. Foi a hora de entrar, é a hora de sair, o que eu faço agora? Então, a resposta que eu quero focar é, que eu quero fixar na sua cabeça. Independente se você já conheceu ou não o mercado de criptoativos, eles são investimentos de médio pra longo prazo. Não é pra você ficar, meu amor, comprando hoje, compra, 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 compra. Não é pra fazer isso. Por quê? Porque, às vezes, pode acontecer no criptoativo ir muito bem. E pode acontecer dele ter momentos muito bem, às vezes ele vai mal, às vezes ele vai bem de novo. Por isso que a gente fala que é pra médio e longo prazo. Isso tem que estar na sua mente. Tá legal? Então, turma, dito isso de forma rápida e objetiva, sim. Eu acho que ainda dá tempo de investir em Bitcoin, em criptoativos em 2024, mas não há muito tempo a perder. Então, você que tá aí, fica atento e atenta. Porque não dá pra esperar. Não vai me comprar lá quando tudo já tá mais caro. Tá, turma? E vai comprando devagar. Certo? Quanto antes você se posicionar, vai ser melhor pra você. Isso é fato. O ano de 2024 tá cercado, cercado de boas expectativas para o mercado de criptomoedas por alguns motivos. O primeiro, a aprovação dos ETFs de Bitcoin. E, possivelmente, da Ethereum. A gente vai ter a resposta aí nos Estados Unidos em junho. Tá legal? Halving do Bitcoin, a gente já sabe. Produz metade e aumenta o valor da cripto. Certo? E o cenário macroeconômico, também tende a ir melhor. Isso é o que a gente espera. Então, os três fatores somados, eles fazem uma combinação poderosa que faz com que as criptomoedas estejam no radar dos analistas. Certo? Então, primeiro, ETFs de Bitcoin e Ethereum. Começando pela aprovação dos ETFs. A gente teve 11 ETFs de Bitcoin aprovados pela SEC. Isso foi muito positivo em janeiro de 2024. Isso é um marco histórico e pode ser muito histórico na história do Bitcoin. Um ETF, pessoal, o que ele é? É um fundo de investimento. Tá legal? Negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, é uma forma mais fácil, mais segura. Muitas pessoas preferem investir. Tem ali um gestor que cuida do ETF. E naquele ETF pode ter várias criptomoedas. É um fundo de investimento. Apenas na primeira semana, mais de 1 bilhão de dólares de fluxo foi positivo e gerado ali pelos ETFs. E a tendência é que com outros fatores, claro, tempo, esse número cresça significadamente. Tá legal, turma? O Bitcoin já é o segundo maior ativo de ETFs dos Estados Unidos, perdendo apenas para ouro. Tá bom, turma? O próximo da fila que a gente vai falar é o Ethereum. Que o Ethereum, hoje temos cerca de 8 pedidos de emissão de ETF de Ethereum nos Estados Unidos. Esses pedidos, como eu disse, devem ter uma resposta até junho. E aí, lógico, isso traz um ar muito positivo para o Ethereum, tá? Segundo que eu comentei o halving do Bitcoin, né, gente? A gente vê lá que a cada 4 anos a emissão de Bitcoin, ela é cortada pela metade. Quando você tem corte pela metade de produção, o que que acontece? A moeda sobe o valor. Eu trouxe até aqui, olha lá. Renanzinho, coloca pra mim na tela esse print. Olha o que que a gente vê, né? Nos anos que teve, halving, olha como sobe o valor, né, da criptomoeda. E aí a gente vê, né, os anos direitinho, a cada 4 anos, olha só como o valor, né, da cripto sobe. Tá bom, gente? Então a gente tem ali halving em 2016, 3 halvings em 2020. Então a gente vê todos os halvings que impulsionaram ainda mais a valorização do Bitcoin. E o terceiro, cenário econômico, né? A gente fala, a gente teve uma certa influência nesse ciclo de baixa, né, porque teve um aumento da taxa de juros, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca teve essa taxa aí de 5,25 para entre 5,25 e 5,50, né? E aí o aumento da taxa de juros tem um efeito prático aí nos investidores, que é a diminuição do apetite ao risco. Porque tem a maior taxa, tem investimento de renda fixa. Então o pessoal acaba procurando mais, pô, tô seguro aqui. E a intenção era a baixa da inflação nos Estados Unidos. Hoje, inclusive, essa inflação tá mais controlada, tava em 7% ao ano, tá mais controlada em cerca de 3,5% ao ano. O Federal Reserve, que é o banco central aí dos Estados Unidos, tem como objetivo trazer a inflação pra casa dos dois. E tomara que chegue a isso a tendência que temos aí mais cortes, né, na taxa de juros em 2024. Caso isso aconteça, e que é muito provável, o mercado de criptoativos volta a se tornar mais atrativo pro mercado americano e agora com o ETF de Bitcoin também listado. Tá legal? Que há uma maior facilidade, inclusive, para a adesão de pessoas que investem e preferem investir em ETF de Bitcoin. Então, todos esses efeitos somados trazem um poder, né, todos esses fatores somados trazem um poder de explodir, sim, crescer o movimento das criptomoedas, sim, trazer retorno. Tá legal? Com cuidado, com gestão de carteira, não é pra investir tudo em criptomoedas, mas a expectativa é grande. Tá legal, pessoal? Então, a gente tem aí algumas criptos, né, que são criptos mais conhecidas e, pessoal, minha carteira, eu tenho lá 8% de cripto, porque eu tenho mais, eu sou mais arrojada. Mas se você tiver 1%, 2%, tá legal, você tá começando, vai devagar, não coloca um monte de cripto lá que você não sabe do que que é, né, de repente você vai acabar perdendo dinheiro. Então, o máximo do patrimônio que eu acho que você pode ter, na minha visão, é 10%, tá, gente? Essa é a minha opinião. Agora, a gente vê aqui, né, de ponto de vista comportamental, você vai passar a se preocupar demais. Se der uma queda na sua carteira e você estiver acima do que você precisa de cripto, né, do que é viável, você vai tomar um susto. Isso é fato. E aí você vai sentir no teu bolso. Então, devagar e sempre, na elegância, certo? Agora, vamos falar aqui de uma outra cripto que é a Solana, gente. A Solana, ela hoje é uma principal concorrente da Ethereum, a gente sabe, ela ambas, né, tem uma função primordial, que é a possibilidade de criação de aplicações descentralizadas, mas a Solana, ela tem, ela se difere, porque ela, inclusive, é uma plataforma que pode estar melhor que Ethereum e tem taxas mais baixas, né? Tem taxas que são menos voláteis também. E é mais escalado. Então, a Solana, também sendo muito falada, tá, turma? Além disso, ela também vem dominando um dos mercados aí mais importantes, que é a modernização na intersecção com os criptos ativos e os celulares. E isso já está acontecendo em aplicativos móveis, tá? A Solana tem a versão que chegou aí no celular e que esgotou rapidamente. Foi muito rápido no lançamento e traz diversas vantagens e acessos exclusivos a diversos aplicativos do blockchain da Solana, que tem diversos ativos. A gente tem a Immutable X, Immutable X, que também o mercado está quente e cercado de expectativas, tanto no mercado tradicional quanto no cripto e é de jogos, tá legal? Então, também é uma cripto, né, que a gente vê que os jogos, né, podem ser uma fronteira mais importante para o mercado. E aí, vem essa cripto, que é uma cripto que está ligada a jogos. Então, também é uma opção e é, os analistas têm visto e têm, inclusive, falado muito sobre essa criptomoeda. Agora, comenta aqui comigo em qual dessas criptos que nós falamos nesse vídeo você é investe. Comenta aqui embaixo comigo, tá legal? Agora, se você quer investir com segurança, ok, para não cair nessas pirâmides que falam por aí e usam criptomoedas, você quer investir em segurança, principalmente, você vai fazer o seguinte. Vou deixar um passo a passo, tem um relatório aqui no vídeo. É de graça, da Nod Research, que eu deixei na descrição, tá na descrição do vídeo, gratuito, para você ver um vídeo com mais informações, para você investir certinho e dica aí das moedas citadas no vídeo. Tá legal? Tá aqui na descrição, Renanzinho, deixa já aqui. E o segundo passo é você abrir uma conta aonde tem segurança. A Bybit é nosso novo companheiro, nosso novo parceiro. Você vai ajudar muito a gente abrindo a conta lá. E detalhe, é muito segura, tá turma? Você vai abrir a conta gratuitamente, não tem taxa de mensalidade. São milhares, tem muitas moedas na Bybit para você negociar. São milhares de criptoativos, foi eleita, inclusive, olha a segurança, foi eleita a melhor casa de criptoativos no Brasil em 2023. Isso traz uma segurança, traz uma autoridade. Quer dizer, você está seguro, está deixando seu dinheiro lá, começa e começa devagar, certo? E além disso, investiu 500 reais e deixou 7 dias na corretora, o valor investido, você vai ganhar 100 reais, sem fazer nada mais que isso. Então, você pegou lá, 500 reais, deixou 7 dias na corretora, o valor investido, você vai ganhar de cara 100 reais, sem fazer nada mais que isso. Tá bom, turma? Você investiu os 500 reais, já começa a investir. Super benefício para quem? Para os nossos seguidores, porque a gente vem aqui, a gente enche o saco do cliente para trazer, presente para você, trazer o quê? Bônus, turma, para trazer essas oportunidades que passam, né, Renanzinho? Então, acesse o link, está aqui na descrição do vídeo, tá bom, turma? Para você abrir a sua conta, está aqui. Você vai abrir gratuitamente. E não se esqueça que para ganhar o bônus, você tem que depositar 500 reais agora, e após 7 dias, você vai ganhar mais 100 reais de bônus, bônus usando o meu link, tá legal? É esse link que está aqui embaixo. Tá legal, turma? Um grande beijo de novo, eu sempre falo. Boa Brasil, quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo.